Mequê, mequê, família da que fala o J privado, atenção, eu J privado, João Lourenço, no Japão, viajou de comboio. A pergunta que não quer calar é, por que que o Lumpenu não viaja com transporte público em Angola? Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga. Mano, quando eu vi essa matéria, eu falei, não, não é possível, o presidente da república, o João Lumpenu, tá entendendo? Porque pra mim é isso, Lourenço pra mim é um Lumpenu, lamento dizer, fique triste quem quiser ficar, ele é o impostor, ninguém votou nele. Fique triste quem quiser ficar, João Lourenço é um impostor, é um Lumpenu, o mesmo, né, no Japão, andou de comboio, lá no Japão. Agora, a pergunta que todo angolano quer fazer, está a fazer, e nós queremos que isso seja respondido o mais rápido possível, e a pergunta é, por que que o Lumpenu, Lourenço, no país, ou melhor, não viaja de transporte público em Angola? Por que? Tá com medo da caatinga do povo? Do mau hálito do povo? Das estradas? Das enchentes nos atucarros? Não, Lourenço, esse é o país, é o paraíso. A pergunta que todo angolano está a fazer nesse instante, se viajou, se no Japão viajou, conseguiu andar de comboio, tem que andar de autocarro público no país também. E aí, João Lourenço, o que que você tem a dizer? Comenta aqui! Você também que é militante do MPLA, você que é cidadão, comenta aqui! Será que ele responde? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, que é essencial para nós, partilhe os vídeos, comentem, que é muito importante, família, ok? Deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curtir, siga-me no Instagram e meu TikTok, que os links estão na descrição. Então, sem mais boboas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó, através da página oficial do centro da imprensa da Presidência da República, que é o Cipra, no Facebook, Os angolanos ficaram a saber que, entre os grandes feitos do presidente João Lourenço, no giro ao Japão, incluem-se duas viagens de comboio público. Segundo o Cipra, depois de ter trabalhado na cidade de Nagoya, cidade a qual se dirigiu recorrendo aos serviços dos comboios públicos, o presidente da República, de nome Lourenço, em companhia da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, rumou para a cidade de Kioto, onde quarta-feira cumpriu, ou hoje mesmo cumpriu, a etapa final da sua visita oficial ao Japão. Até Kioto, localidade a qual chegou, utilizando novamente os transportes ferroviários, o chefe de Estado angolano vai cumprir com um programa essencialmente cultural, em linha com os traços de ancestralidade e legados históricos da cidade que já foi capital do Japão. Não se sabe com que propósito o Cipra chamou atenção para o fato de João Lourenço haver viajado em duas ocasiões em comboios públicos, admitindo que o Cipra pretendeu dizer-nos que João Lourenço é tão humilde ao ponto de viajar em comboios públicos. Essa hipótese suscitara uma enxurrada de perguntas como, por exemplo, A. Por que que em Angola o presidente da república não viaja em transportes públicos? B. João Lourenço viajou em comboios públicos porque os japoneses não fedem catinga? C. Em Angola, João Lourenço evita o transporte público por suspeitar encadangular no propósito de lhe torcer o pescoço? D. Por que que o presidente João Lourenço não viaja nos voos de carreira da TAG? Na nota através da qual o Cipra anuncia triunfalmente o facto de João Lourenço haver viajado em comboio público, há uma grave omissão. No Japão, como em outros países civilizados, não há comboios particulares. Quero o imperador Narahito quanto o primeiro-ministro Fumio Kishida usam transportes públicos nas suas deslocações internas. Em 2022, o PIB japonês foi de mais de 4 trilhões de dólares. Para o mesmo ano, o FMI previa que o PIB de Angola chegaria a, se tanto, a 124 bilhões de dólares. Mas apesar do abissal diferente, a diferença, o primeiro-ministro do Japão não aluga o Boeing 783A7 da Dream Lime para as suas deslocações ao exterior. Apesar de incomparável riqueza, o primeiro-ministro não se entrega à excentricidade como o de viajar escoltado pelo menos a duas aeronaves, além de uma brilhada de homens que mistura ministro do Estado, ministro secretário do Presidente da República e por aí adiante. O presidente português Marcelo Rebelo de Souza, um professor catedrático de renome internacional, viaja pela TAG quando visita Angola. No seu país, ele frequenta restaurantes populares e anda de táxi. Em França, o presidente Emmanuel Macron apanhou uma galheta de um cidadão, mas a República não estremeceu. Galhetas num servidor público não é nada que as democracias maduras não possam encaixar. Ao exaltar o fato de João Lourenço ter viajado em comboios públicos, o Cipra colocou no Presidente da República o roto de complexado que se julga superior não apenas a todos os outros angolanos, como até aos homólogos estrangeiros que, sensatamente, têm os pés assentos no chão. Foi um fonte correio angolense. E a família é basicamente isso. Vale relembrar que eu acredito, muito provavelmente, que João Lourenço só fez essa viagem de comboio porque, recentemente, viralizou aquela notícia que nós trazemos aqui a público, que João Lourenço não quis andar de carros que a conferência da União Africana disponibilizou para o presidente angolano. Vale relembrar que, recentemente, o presidente angolano esteve na Etiópia, em Addis Abeba, para participar de uma conferência da União Africana, onde lhe foi disponibilizado carros não luxuosos, provavelmente, e o mesmo ficou puto, ficou chateado com a situação que teve que mandar os seus landecruzes, tubarões de Angola, até Addis Abeba, face que a Etiópia não tenha essa tal riqueza para ostentar assim, porque o povo lá ainda passa fome, passa necessidade, como Angola também passa fome, passa necessidade, mas o João Lourenço lumpa no que é amor sem escrúpulo, sem amor ao povo, sem, como é que fala? Epa, sem, sem caráter teve que mandar vir os carros de Angola para poder os transportar na Etiópia, o mesmo se sentiu triste por terem dado carros simples, né, para andar com eles aí numa visita de dois dias, isso prova mais uma vez que João Lourenço tem medo do povo, mano, ele tem medo do povo, ele só manda essas bocas aí nesse Japão, aqui no Brasil não chia, mano, não chia, não chia, mano, aqui tem que andar mesmo com carro blindado, velho, tem que andar com milhares de segurança, não chia, porque aqui a democracia prevalece, ai, se eu morasse no Japão, iríamos fazer a mesma viagem, ia cuia toa, é, se eu morasse no Japão, ô Japão não tem angolanos, pô, Japão não tem angolanos, ia cuia toa essa viagem, é, dentro do comboio, já que é democracia, vamos falar todos dentro do comboio, bate boca, todos iríamos bater boca nesse, nesse comboio aí, família, sem brigar, sem nada, mas que iríamos bater boca, iríamos, e o Eri, é basicamente isso, família, o vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta porque isso é uma notícia, você não sabe saber parte de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família, a família de novo continua, os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia, está na descrição dos nossos vídeos, que hoje, os seus opiniões são muito importantes, é tudo muito, é tudo muito, é tudo muito, até o próximo vídeo, é a TV que chega até você, a TV que não vai rolar você, mané.